Olá, meu nome é Fabiana Irala de Medeiros, eu sou professora da Unifoz, do curso de Direito, ministra da Aula de Direito Penal e sou coordenadora do curso. E vim acompanhar a professora Camila, o diretor do curso, doutor Luiz Francisco Marquiorato e 77 acadêmicos do curso de Direito para realizarem visitas técnicas a diversos órgãos aqui na cidade de Curitiba. Estamos realizando essas visitas considerando que a Unifoz, assim como todas as faculdades, baseia-se em um tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, somente não basta aquilo que é ensinado aos acadêmicos de forma doutrinária em sala de aula. É necessário que eles tenham um mínimo de experimentação prática e real daquela doutrina que tiveram em sala. Então, portanto, essa visita técnica proporciona aos acadêmicos conhecimento real e prático daquilo que já tiveram.